Música Boa tarde meu povo, meus espectadores Hoje nós tudo aqui vamos tudo falar Sobre a mulher que posa pelada Na fazenda dela Junto com as gainhas Tudo com as gainhas E também nós tudo aqui vamos falar Sobre a vaquinha do seu Josivardo da Silva Pereira Gomes Costas Santos Ferreira É isso aí Né, seu Josivardo? É, sim senhor Né, pode ter Como é que pode, né Uma mulher assim Posar nua, assim, pelada, né Né, pai, meu Deus Essa mulher já tem Pinhoqueira na cabeça Né, então Como pode Tchau 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 Essa mulher é o porco sem pulo no currar É mesmo né? É a senhora E a gente também A gente tem merda cabeça Merda cabeça É uma pouca vergonha Uma pouca Não se exalte Josivardo Eu odeio ela Ela foi lá, passou a gasolina, fez a galinha gritar caramba E agora ela vai lá falar Calma seu Josivardo Calma, calma, tudo a gente resolve E a gente também vai falar das gainha berrante Ela da sua fazenda né seu Josivardo Verdade Mas que aquela mulher é uma pouca de uma sem vergonha é né? É um porco sem pulo no currar Aquela piriguete Safada Descabida Aquela louca Louca que posa pelada pra qualquer um Verdade E agora nós tudo aqui Vamos pros comerciar Depois a gente volta falando sobre a safada Sobre a mulher Que bota chifre nos outros Já voltamos já Tchau 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 Voltamo Voltamo aqui pro nosso cantinho do grub rar É É Depois do bloco anterior a gente ter falado da safada A tábora da feste É aquela maldita Nós agora vamos falar sobre o tempo Se vai chover, se vai essa coisa e tudo aí. Então vamos lá, né, seu José Vargas? Vamos lá. Ó, nessa região aqui, tá vendo essa região? Essa regiãozinha aqui. Bom, essa região mesmo aqui, ela é muito úmida. Mas é peluda e muito fedida. É, e também é muito quente. Pode ter certeza disso, eu vi. É, agora nessa região aqui em cima, ó, nessa aqui, tem um monte de piolho, um monte de carrapato, cheio de carrapato de boi, daqueles cavalos lá da sua fazenda, né, seu José Vargas? É, sim. É, e é muito geloso. Mas você tá no sertão, seu José Vargas. É, né? É, então é muito... É, seu... É, é duro, duro. Tá, e como anda as suas vaquinhas, seu José Vargas? Bem, assim, eu peguei o leite de manhã lá pelas quatro horas e vou lá fazer um queijinho com muito café. Tu faz, o senhor lá faz queijo na sua família? Faço. Como o senhor faz o seu queijo, seu José Vargas? Fazendo com a mão. Mas, com a mão, seu José Vargas? Que coisa mais porca. É com a mão, assim, cheio de... De... De pelo. De pelo. De pelo, sim. Tem muito pelo, seu José Vargas. Tem na xerréia aqui, na xerréia. Muito pelo. Pois é. E a gente ainda vai falar sobre a safada. O que aconteceu com ela. O povo tá linchando ela na rua. O povo todo tá todo revoltado com ela porque ela é uma safada. E tem que ter a coragem de expor o seu corpo numa revista. Uma revista? É, revista. Uma revista pornô. Aquelas que só tem mulher e homem pelado. É. Senhor José Vargas, não se exalte. Eu sei que o senhor é muito macho, mas não dê em cima dela. Deixa, não deixa. E pra você é de doeste. Povo de casa, você não sabe o que aconteceu com a mota. Ela cortou os bursos. Ela se suicidou. O povo sempre me xingava. Ela não aguentou a pressão. E se mortou? Oxi. Agora o senhor Jorge Vardo vai se apossar dela. Vai enterrar ela lá na fazenda. Porque ele gostava muito dessa moça. Muito, muito, muito. Chega o senhor Jorge Vardo. Ó. É. Ela se matou. Foi isso daí que aconteceu. E nós voltamos amanhã às duas horas da tarde até as dez horas da manhã do dia seguinte. Verdade. Nós estamos tudo aqui de volta. Tá bom, galera? Um beijo muito grande. Muito, 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 muito grande. Fiquem com Deus. E até mais. Salve, cabra! Transcrição e Legendas Pedro Negri